Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a... Nossa senhora, faz tempo que eu não posto vídeo aqui, hein, mano. Eu peço desculpa por isso, mas é que a gente tava tentando conteúdos novos aí. A gente tá com um canalzinho de DBD também, que também tá parado. Mas agora que eu resolvi uns problemas pessoais aí, a gente vai voltar firme e forte com conteúdo, tá? E eu voltei a jogar MMO RPG, velho, porque eu senti falta de jogar MMO. E eu tava pensando, cara, qual MMO que eu vou voltar a jogar, né, mano? Vocês sabem que eu enchi o saco de WoW e eu tava jogando ESO também. Aí eu dei uma parada com o ESO. E aí eu tentei jogar Guild Wars também e nada. Mas, mano, eu tava, tipo, eu tô com bastante contato com o Deathweaver, tá ligado? E a gente tava falando de MMO enquanto tava jogando Fasmofobia. E aí falando de Final Fantasy e tal, eu falei, cara, eu vou dar mais uma chance pro Final Fantasy, né? Que eu já tinha um personagem level mais alto. E eu falei, cara, vamos continuar então. Agora no final do ano vai lançar expansão também. O Andy Walker, né? Vai vir classe nova, vai vir um monte de coisa legal. E eu resolvi trazer conteúdo de Final Fantasy. Eu sei que Final Fantasy também não é um jogo que dá muita visualização aqui no Brasil. Mas a gente não tá atrás de visualização. A gente tá atrás de paz de espírito e jogar um joguinho com a rapaziada aí que seja maneiro pra caramba, né? Eu não tenho tanto tempo assim pra dedicar a um MMORPG. Mas todos os dias eu faço uma danja ou alguma coisa. Então acaba que é legal, né, mano? Dá pra dar uma brincada. Nossa, ele ia fazer a posição de... Olha isso aqui, olha que da hora. Essa posição que ele faz com o machadão. Ele joga no ombro, mano. E eu... Tipo, eu tava jogando de vieira. E eu resolvi, mano, mudar. Comprar aquela poção de fantasia. E troquei pra rogadinho. Uma boa escolha? Talvez, né? Talvez tenha sido uma boa escolha. O rosto dele não consegue ser bonito. O cabelo também não ficou tão legal assim. Mas ele é um bichão gigantesco, né, mano? Pra poder fazer os conteúdos. E aí, por exemplo... Deixa eu voltar a interface aqui. Quais são as classes que o Hooligans tem no Final Fantasy hoje? Se eu apertar... Acho que tem uma tela aqui que a gente consegue ver, né? Aqui, ó. Eu tenho o Warrior, que é esse aqui. Que tá level 73. Eu tô no meio da tela aqui pra vocês verem. 73, né? Tô upando ele. O único que eu tenho no level 80 é o Dark Knight. Tem o Gun Breaker no 60, que a gente cria ele. Eu acho que ele já tá level 50 ou 60. Level 60, se eu não me engano. Eu joguei bem pouquinho com o Gun Breaker. Tem o White Mage no 60. Um Skuller no 51. Um Astrologia no 30. São os meus Healers, né? Provavelmente eu vou upar o White Mage pra poder chegar no 80 logo. Pra eu ter um Tank, um Heal e um DPS. E o DPS? Aí você falou... Rúlio, mas qual DPS você tá jogando? Eu tenho um Black Mage no 64 também. Então, de 64, de 73 pro 80... É um pulo aí de vários Palace of the Dead. De vários Dungeons pra gente fazer, né? Se a gente fizer a roleta diária, dá muito XP. E aí a gente vai fazendo esse conteúdo. O Dark Knight é o único que eu tenho 80. Portanto, é o único que eu consigo fazer Mencenário Quest. O Dark Knight já tá bonitão, mano. Só um menino invocado. Se liga na postura que ele faz com a espada. Vuuu. Nossa Senhora, velho. Olha que doido. Ele tá maneirão, mano. E aí eu tô fazendo missões com ele. Missãozinha Mencenário, né, velho? A gente tem que fazer um... Essa aqui tá trancada que eu tenho que descobrir como é que faz ainda. Tem umas outras missões aqui pra gente fazer. Mas aí eu tô fazendo quando eu tô com mais calma, né? Aí às vezes também eu deixo a prioridade um pouquinho de upar outros personagens. Deixa eu ver se eu consigo joinar. Acho que eu já fiz. Eu já fiz essa DG aqui, mano. Ontem, antes de dormir, eu fiz essa DG aqui. Tá vendo que tá procurando tanque, ó? Need tanque, need tanque, need tanque. Caraca, a maioria das paradas tá procurando mais tanque. E fazer essas aqui dá muita XP. E provavelmente talvez seja mais rapidinho, né? Vamos joinar aqui. Eu acho que vai ser... Se não for um instante, vai ser quase instante. Porque tá faltando tanque. E o meu Warrior é tanque. Ha! E eu vim pra um cenário bonitão aqui. Isso aqui é a expansão de Shadowbringers, tá? É o Crisalium, Crisalium. Alguma coisa assim que chama. E é um dos mapas novos. A cidade nova. Bonitona, véi. Né? Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, mano. Deixa eu teleportar aqui pra um lugar que eu consigo voar. Vamos pra Onokoro. Onokoro, que é onde a gente consegue fazer o Heavens on High, né? Que é o Palace of the Dead evoluído. Dependendo se tiver gente ali pra fazer o Palace of the Dead, eu nem faço a dungeon. Eu faço um palacezinho. Ah, só que aqui tá de noite, mano. Que pena. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Ha! Eu peguei o Becker, o Chocobão. Esse Chocobo aqui, mano, ele é muito engraçado. Porque quando você tá no chão, ele vai com repulho. Pra ele ir andando, ó. Aí quando você voa, ele troca pra um bolo, tá ligado? Pra ele ficar com mais vontade. Ah, é muito bom. Essa aqui é a melhor montaria ever, velho. Melhor montaria ever. E tá tendo promoção até dia 15 de agosto, se eu não me engano. Pra poder pegar ela. É só você doar quatro subs em canal gringo. Que tem uma lista de canais gringos lá. Pra você... Você doa quatro subs e pega essa montaria. É bacana, cara. Deixa eu ver com um dinheirinho sobrando aí. É legal. Ih, achou dungeon. Eu ia adornar aqui o Heavens on High. Mas como achou essa dungeon. Vamos fazer uma dungeonzinha de volta pro mundo dos MMORPG. E, mano, eu peço desculpa mesmo por ter demorado tanto tempo pra trazer conteúdo aqui pro canal. E vou parar com essa frescura de ficar trazendo jogo de corrida, essas coisas. Vou deixar o foco aqui pra trazer MMORPG mesmo. A galera tá se sentindo perdida aí. Tô vendo vários comentários do pessoal falando. Ah, mas qual... Me dá uma dica de MMORPG pra jogar depois que eu sair do WoW. Tem a galera que tá no WoW ainda. Então, manos, é... Manter o foco. Manter... Manter o que foi proposto, né? No caso eu queira inventar alguma coisa, vai ser no canal novo. Vai ser lá no canalzinho de... De DBD. Que eu tô fazendo o jogo. Tipo, eu fiz um joguinho de terror lá também. E pra quem quiser conhecer esse canal, o link dele tá... No... No final da página do meu canal aí. É o último... O último link. Beleza? Ih, voltando a falar de Final Fantasy. Cara, eu já tô tomando uma surra aqui, não sei porquê. Os bonecos tão me enregaçando. O legal do Final Fantasy, guys, é... É que justamente o combate dele é uma parada diferenciada, sabe? Pra jogar de tanque aqui, é muito fácil. Porque basicamente você vai ativar um tank instance, né? Um botão que ele vai habilitar se você tem agro ou se você não tem agro. E a partir desse momento, quando você bater nos bichos, você vai ser a prioridade de ameaça pra eles. Eles vão virar em você e bater em você loucamente. Então, ative a sua tank instance, vá pra cima que nem um doido. E o que acontece? Aqui a gente tem... Geralmente os tanques, eles têm o mesmo tipo de skill. Ele tem uma skill que agra os bichos de longe. Uma skill que dá um... No caso do guerreiro, ele tem esse over... Overpower, que chama? Overpower. E depois tem essa aqui que ele roda o machadão. Isso aqui já é o suficiente pra fazer o bicho virar em você. Depois disso, é só... Spankar os bichos. Tenta sair sempre do bagulho. Vai se curando. O healer não tá me curando pesado, tá ligado? Eu acho que ele tá focado em bater nos bichos ali, porque a minha vida tem descido bastante. Mas não tem importância, porque como eu tô de guerreiro e o guerreiro... Eu senti que o guerreiro tem mais fontes de cura do que o Dark Knight, cara. E se for pra perguntar, Rulio, mas você prefere guerreiro ou Dark Knight? Eu acho que o guerreiro. O guerreiro eu achei mais bacanão. Vou dar um negócio aqui, ó. Pega o taunt, mano. Pega o taunt. E como que você vai saber se o taunt tá em ti? Tá vendo aqui do lado, ó? Tem três bichos... Tô me enfrentando três bichos. Três bichos tão batendo em mim. Tá aqui, ó. Então... Sossegadíssimo. É hora que ela não tem como, né? Os bichos viram pra poder dar uma skill em área do lado. Ele vira, dá target a alguém e dá uma skill no chão. Mas isso aí está fora do seu controle. E eu acho que eu vou de base, porque o cara não tá me curando, velho. Se você quiser me curar aí, ô healer... Tamo junto, tá, irmão? E o combate... E o combate, como eu tava falando pra vocês, o combate do Final Fantasy é bem peculiar. Tipo... Geralmente são pools, né? Você vai... Não é... No WoW a experiência é que tinha mais bichos e a gente fazia uns pools gigantescos. Aqui não. Aqui você vai chegar... Vai ter, tipo... Tem... Tem... Depende do lugar também. Tem lugar que tem muitos mobs, né? Só que... Eu tenho a sensação de que é muito mais fácil de manter um agro. De manter um... Ou não, né? Tô falando aqui. Os bichos tão batendo nos meus amiguinhos. Aí virou pra mim. Nice. Já vou puxar um skill de defesa aqui, porque eu vou precisar. Porque o cara tá... Dá uma curinha. Pá. Faz a rotação. Faz a rotação, que eu nem sei se é a certa, né? Eu tô voltando a jogar agora. Mas é aquele trem. É aquele negócio de memória muscular. Antes de eu parar de jogar Final Fantasy, eu jogava muito de guerreiro. Né? Tava jogando de Dark, pra poder colocar o Dark no level máximo. E joguei bastante de guerreiro também. E... Cara, sabe quando você curte a classe? Eu achei maneiro. Eu falei... Ah, então vou jogar. Vou jogar... Vou ser isso. E os caras tão falando que Gun Breaker também é muito legal de jogar. Né? Tem... São quatro guerreiros. Tem o Gun Breaker e tem o Paladina 1 ainda, pra poder upar. E... Mano... Agora vamos aqui de boss. Boss Fight. Boss Fight no Final Fantasy, você sempre chega numa área, numa arena redonda. Numa parada assim. E... Aí você começa a bater ele loucamente, mano. Essa skill do guerreiro aqui, dá muito dano. Meu amigo! Tomei uma ali, que vocês viram? O Hillier não tá me curando, velho. Meu Deus, Hillier. Enche a minha vida aí, homem. Eu usei uma skill de burst do... Esse boss é bem suave, mano. Ele vai, tipo, dar uns nitro aqui na... Na arena. É só... Ai! O cara marcou, tá vendo? Ele vai dar um Need for Speed nesse pedaço. É só não tomar esse dano. Mata o cara aqui do canhão. E eles podem utilizar o canhão, se eu não me engano, pra bater no... No próprio bicho. Matamos aqui. No problema, zero. Nossa. Azul é um. Azul é um. Azul é um. Acabou. Acabou a frescura, né, meu amigo? Agora, me enfrente. Nossa, os caras tão muito... Aqui o problema é o seguinte. Se a gente perder um, meu amigo, aí fica bem difícil. Vou me curar. Eu sou desses. O ideal do tanque também é tancar o bicho virado de costas pra... Galera, porque geralmente o... O boss, ele dá umas skills. E essas skillsinha... É ganhar e aí regaça, mano. Bom, o cara resolveu me curar. Agora tá safe. Porque às vezes o healer, dependendo do... Tá, ele tá de White Mage. O White Mage é um healer que ele te... Dá vontade de... Make-down os danos de DPS, tá ligado? Porque ele tem um dano forte. Ele tem umas skills bem fortes. Mas em compensação também é um dos healers melhores. É o... Particularmente, é o healer que eu mais gosto. As skills dele são bem mais... Sei lá, intuitivas. E ele cura basicamente com cura mesmo. Não é aquela cura... Que ele utiliza escudos. Dá um dash nesse bicho aqui pra gente regaçar ele. Enquanto isso, deixa o boss fazendo firulinha ali. Caraca, mano. Eu acho que a PT tá um pouco sem dano. Já era pra ter caído esse bicho. Cadê os rangeds batendo nesse cara aqui? Tá vendo? Eles estão focando no boss, mano. Mata o Ad. Mata o Ad, meu amigo. Mata o Ad. Eu acho que aí ele para de fazer isso. Nice. Acabou. Falta mais três. Vambora. Pega o loot... Ih, não pegou? Pega o loot. Vê se serve alguma coisa pra ti. Dá um gridzão. Ó, esse aqui serve pra mim, mano. Level 69. Pá, manda pra nós. E tem... No Final Fantasy é legal também, mano. Que tem umas armas relíquia, tá ligado? Umas armas que brilha insanamente da hora. Esse negócio aqui. Olha isso, mano. Particularmente, eu vou levar um bagulho sozinho. Os caras estão muito devagar, irmão. Muito devagar, muito devagar. Vai sair bicho de todos. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pelo menos saiu só de dois. Tipo um casulo ali. Tá montando um bicho. Tá fazendo bicho. Aí você tem que destruir ele antes do cara conseguir sair para o mundo. Aí tem... Mano, Final Fantasy tem as trials. Tem... Tem as raids. Tem trials. Tem bagulho de fazer relíquia. Tem... Liberar voo nos mapas. Liberar voo nos mapas é tranquilinho de fazer. É só pegar uns aeders, né? Que estão espalhados no mapa. Lá você pega eles. Depois você já consegue voar. Tem caça de montaria. Tem muita coisa. E uma das coisas legais nesse jogo aqui é que você consegue ter... É... Particularmente... Praticamente... Todas as classes em um único personagem. Então... É... Isso faz com que você não perca tempo criando mais chares, né? Você consegue fazer tudo com um char só. E é... Mano, é uma boa, sabe? Tipo... Te economiza tempo. Você... O único ruim desse quesito é a questão do inventário. O inventário você fica meio prejudicado. Porque você vai ter que guardar itens de todos os bonecos, né? Até agora eu não descobri uma forma da gente poder otimizar o inventário. Geralmente eu jogo fora os negócios. Zum! Zum! Olha lá. Tá aqui o Tomahawk. Que é o... A skill de agro do bicho ali. Aqui no que tava mais longe. E já vou puxar meu dano em área aqui, cara. Nossa, a skill é muito louco. Como é que é? Felcleave, eu acho que chama. Felcleave. É, a gente... Só vai embora. Só vai embora. Nossa PT tá bem boa, mano. E... Uma das coisas legais de ter criado o... O rogadinho, velho. É que pra guerreiro, mano... Fica muito maneiro, sabe? Pra guerreiro, DK e tal. Ele fica fera. Mas agora, pra mago... É complicado. Pra mago, ele fica parecendo esquisito. Essa roupa aqui, por exemplo. Já não ficaria bonita nele, sabe? Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Não é possível que vocês não conseguem derrubar cada um. Derrubar um desse aqui, cara. Pelo menos foi dois. E aí vem os bichão lá do... Do Drift King. Não sei se vocês assistiram Velozes e Furiosos. Vocês assistiram Velozes e Furiosos? O último, galera. O que vocês acharam? Eu gostei, mano. Eu gostei. Foi bom. Foi tipo... Chega um momento do filme que você fala... Caralho, velho. Nada... Nada me surpreende mais. Aí acontece alguma coisa que te surpreende, tá ligado? O negócio é violento. Me cura. A trita do tanque é essa. Pegar o agro não é difícil. Mas aí quando você começa a perder muita vida, você fica... Meu Deus, o cara não me cura. E olha as pancadas que ele vai dando de machadão, velho. É muito louco, cara. É muito louco. A mãe da arma. Eu quero pegar uma relíquia de guerreiro, velho. Eu vou pegar uma... Eu tô quase terminando de pegar uma relíquia do Dark Knight. Que é uma espadona roxa insana. Que é do... Helm... Helm... Helm of Swords? Não, do Helm Reborn. Eu acho que é do... Da primeira expansão. E eu vou pegar essa relíquia. Mas é complicadinho, cara. Você tem que fazer um milhão de novecentos mil itens lá pra você conseguir pegar ela. Tá vendo a pancada que eu tomei, velho. O cara... Por aí, jovem. Eu já burstei aqui. Taquei Fel Cleave pra arregaçar. Eu vou usar umas skills que eu reduzo um pouco de dano. Isso aqui, se eu não me engano, a gente tem que ficar nele. Não pode sair porque ele vai dar um dano massivo. E a gente tem que... Dividir. Tá ligado? Se não dividir esse dano, a gente... Agora aqui eu não lembro qual que é a pegada. Ó, o cara pegou o bagulho roxo. Eu tô com... Eu não sei, mano. Aqui eu não sei, realmente. Deixa os caras fazerem a mecânica. Ah, eu tô com... Eu tô com... Entendi, entendi, entendi. Aparece um negócio na minha cabeça e eu tenho que ficar no círculo que corresponde. Pra eu não ficar tomando esses noques. Olha lá, tá vendo? Ai, 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 ai. O cara não entrou aqui. É, eu não lembro dos bagulho, mano. Olha lá, de novo, mesmo mecânica. O cara tá com o bagulho de fogo. A gente vai ter que entrar no de fogo, provavelmente. Mas a vida do boss tá quase indo, mano. Ufa, ufa. Não é um boss que... Ele te... Tem uns boss que são complicados. Ele te pune muito se você errar a mecânica, sabe? Mas esse aqui aparentemente tá safe. Olha lá, eu entrei no de fogo aqui. Ficamos de boa. Ai, agora não é mais de fogo. Dá um shift aqui, aqui, pra poder dar uma curada. Ai, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no... Ele me tirou. Não! Perdemos um soldado. Você viu que ele me tirou do bagulho, velho? Mas acho que a gente consegue matar ele. Vamos, guys. Vamos, guys. Perdemos um DPS. Não! Mas aqui, nós conseguimos. We are... Ali é difícil, cara. Porque você tem que ver. Aparece o símbolo na cabeça do cara. Aí você tem que ir pro círculo. Pro círculo que... Pra você não ficar tomando esse knock. Aí eu acho que eu tava no círculo errado. E aí, quando eu fui segurar o dano que cai do céu lá... O que é esse aqui, mano? Earrings. Earrings. Brinco. Brincos. Alice. Lady Creator. Alice e dolls. Silent Rear. Unknown. Nossa, e olha os mapas, né, galera? São bonitos pra caramba. A Square Enix sabe fazer um joguinho... Um joguinho de... MMORPG barração. E essas dungeons aqui... Agora, como eu tô com um personagem level mais alto... É legal de trazer vídeo pra vocês. Porque vocês vão ver o combate. Ver as mecânicas. Ver a parada do jogo mais lá na frente. Porque no começo, quando você começa a jogar um MMORPG... Você fica... Caramba, velho. Parece ser legal. E como é que é as batalhas, tá ligado? Como é que é a luta? Como é que é um personagem mais próximo do late game? E provavelmente, muito provavelmente... Se você caiu nesse vídeo aqui pensando... Caraca, mano. Tô com vontade de jogar Final Fantasy. E queria ver como é que é o jogo e tal. Como é que é lá pra frente. Como é que é o endgame. E aí... Dá pra ter uma noção, sabe? Dá pra... Lógico. Tem umas paradas que é muito foda de fazer. Que eu nunca fiz. E meu sonho é ainda fazer, né? Que é o tal de fazer as raids savage. Né? As paradinhas... Ó, o cara tá correndo achando que eu não vou pegar o agro dos bichos. Tá de brincation? Aqui, ó. Aqui é um caso que a gente consegue fazer uns pull mais bonitão, mano. Olha que por maneiro. Já puxei um escudo em todo mundo ali. Pá. Vai dando dano em área. White Mage dando role. Não, não foi role que ele jogou. Mas tudo bem. Tudo bem. Easy hero que... Aqui eu acho que vai vir um bond. Caraca, mano. Pra que tudo isso? Pra que tudo isso, jovens? Vocês estão de brincation? Tá tudo em mim, cara. Tá tudo em mim. Já deu umas skin em área aqui pra poder fazer o... Essas pancadas que o bicho dá, mano... A gente consegue stunar. Dependendo se a gente tiver com o target no bicho que for dar o ataque em área... A gente consegue stunar. Então é safe. Mas... Eu ainda não tô... Não tô nesse nível de gameplay, né, velho? Vou curar aqui. Um pouquinho sem interface, mano. Pra vocês apreciarem o game. Esse bicho é maneiro. Deixa eu ver se eu consigo jogar um pouquinho sem interface aqui. Ele olhando pra cima, tá ligado? Porque eu tô com o target no bichão. Aí ele tá olhando pra cima. Não tô com o Fale Cleave. Droga, não dá pra saber se você tá com as skills ou não. Oh, my. Deixa eu sair da frente. Vou usar a habilidade sem precisar. Uh! Nossa, tem um bichinho aqui ainda, mano. Opa! Eu acho que esse aqui é o último boss, hein? São geralmente três bosses por dungeon. E esse aqui, muito provavelmente, vai ser o último boss dessa DG. Ele não aparece. Posso pressentir o perigo e o caos. Vou dar um print screen. Hora de trabalho. Salvei. Nice. Nice. Uh! E começa a batalha, manos. Olha o tamanho do bichão, velho. Coisa que eu vou ter que jogar com interface, que senão fodeu. Tem que ver as skills que estão procadas. Então eu vou dar um burst nele aqui de início. Nossa senhora, ele deu um tank buster ali, velho. Já me... Comiu metade da vida. Mas eu também já burstei nele. 11k, mano. 11k. E conforme as DG vão subindo o nível... Quando é essa marcação aqui, você tem que ir mais longe possível da área roxa. Porque ele vai dar uma explosão zona. Se você ficar muito embaixo ali, você vai tomar um hit Krell. Tem um cara que não tá na luta. Ele tá preso pro lado de fora nem fodendo. No way at all dele tá pro lado de fora da batalha. Ah, ele entrou. Ufa. Enquanto começa a batalha, acho que dá pra summonar. Meu Deus. Era o healer? Era a Lady? Não, não era o healer. Tá de boa, tá de boa, gás. Tanko, lagartão. Caralho, olha essa luta, mano. Tô dizendo, conforme... No começo não é bonito o jogo, tá ligado? É bonito, mas as lutas não são tão legais. Aí conforme vai evoluindo... Por exemplo, depois que você... Ai, eu sou muito grande pra ficar nesse espacinho, velho. Conforme vai passando, depois que você passa a trail do Ifrit lá, aí fica legal. Aí fica maneiro. O maluco conseguiu morrer. Oh my God. Oh my God. Como que ele morreu, velho? Ele não saiu do... Fudeu, se ele me der umas... Umas skills... Com sorte que o healer consegue ressuscitar no meio da batalha. Olha lá, puxou o escudão. Vai lançar uma skill. Esses bichos aqui, mano... Geralmente tem que bater... Ai, essa luta é chata, velho. Acabei de lembrar, mano. Tem que matar os bichos da granada e tem que chutar a granada pra longe. Não, ele vai colocar a granada aqui no bagulho. Não, mata esse cara, mano. Dá uma proteção, já entrou no CD. Se ele colocar aquela granada ali, eu acho que dá muito ruim, mano. Fudeu. Fudeu, se tacou. Ai, se tacou. Olha lá. Olha lá, o cara deu o limit breaker. Olha, ele deu essa skillzinha azul aqui no chão. É essa skill que consome essas barrinhas aqui no canto superior. A galera fala muito que é LB. Dá um dano considerável na vida do bicho. Mas geralmente o pessoal usa no final da luta, né? Mas como ele gastou antes, às vezes ele tava querendo ver o LB dele. Como é que era e tal, sei lá. Puxou um F6. Nossa, liberou meu poder máximo. Tome! Ele vai puxar o escudo, cara. Dá pra bater nele mesmo no escudo. Tome! Tome! Mano, mata o do meio. Não deixa ele carregar isso. Boa! Bora, me cura. Me cura que o pai tá do mal. O pai tá doente. Nice, guys. É isso. Terminamos a dungeonzinha. Apareceu mais uma parada de Marauder. Provavelmente é melhor do que aquele. Não, eu perco vida. E a gente dá um pass. Aí no final a gente pode dar um player commendation pra rapaziada. Não vou dar commendation pro healer porque ele me curou muito mal. E com esses commendations você tem recompensas, né mano? Isso que é legal. Você consegue ter recompensas. Essa montaria do chocobo gordo que eu mostrei pra vocês no vídeo. Com o commendation você consegue pegar o chocobo amarelo. Mas é tipo muito commendation, né velho? É uns 3 mil commendation. Mas é legal. Valeirão. Beleza, mano? Então esse aqui é o vídeo nosso de Final Fantasy. Final Fantasy. Eu com o meu pet chocobo. Back it up. Back it up. Vou me despedindo de vocês então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aqui. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Se você gostou do vídeo, por favor avalia. Deixa o seu comentário que isso aqui é muito importante pro nosso crescimento. E também pra entender o que vocês estão gostando ou não de assistir aqui no canal. Tá bom, galera? Eu leio todos os comentários de todo mundo. Às vezes eu só leio e ignoro mesmo porque tem uns comentários que não tem como. Tem uns caras que é muito escroto. Mas a maioria das pessoas eu respondo. Beleza? Então, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tamo junto, guys.